Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos de tag, tag de dona de casa. Quem me convidou para essa tag foi a Vilma Galvão, amor pelas plantas. Desde já eu agradeço a Vilma pelo convite e convido vocês para estar indo lá ver a tag dela. O canal da Vilma é maravilhoso. E a Vilma disse lá que não sabe quem foi que criou essa tag, então eu não sei quem criou. Então vamos à tag? São 10 perguntas. Qual é o serviço que eu mais gosto de fazer em casa? Eu gosto muito de passar roupa. Eu gosto de passar roupa, aí separa, guarda tudo no seu devido lugar. E quando eu guardo eu já vou organizando. Então eu gosto bastante de passar roupa. Segunda pergunta. Qual é o serviço que eu não gosto de fazer? Gente, eu odeio, odeio mesmo lavar banheiro. Nossa, como que eu detesto lavar banheiro? Terceira pergunta. Qual cômodo eu começo a limpar primeiro? Olha, gente, eu não tenho uma ordem não. Às vezes eu começo pela sala, às vezes eu começo pelo meu quarto. Não tenho assim uma ordem certa não. Quarta pergunta. Você é neura ou relax? Eu sou relax, viu gente? Não sou doente por limpeza, não fico estressada de ver bagunça, de ver pia cheia, não fico estressada. Sou bem tranquila, bem tranquila mesmo. Sim, sou bem sossegada em questão de limpeza, não fico estressada não. Quinta pergunta. Qual o eletrodoméstico que pra mim é indispensável? Tem muitas coisas, né gente? Tem a máquina de lavar, né? Mas eu acho que o mais importante na casa mesmo, eu creio que é a geladeira. Porque a geladeira, assim, é uma coisa, assim, de muita utilidade, né? Pra não estragar os alimentos, né? Pra, igual você compra, armazena lá pra 15 dias, né? E no verãozão, tomar aquela aguinha geladinha. Então, eu acho que é a geladeira. Sexta pergunta. Qual é a visita que me incomoda? Olha, gente, como eu quase não recebo visita, assim, é muito difícil ter visita em casa. Então, assim, aí quando vem alguém, nossa, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. E eu não tenho visita indesejada, não. Eu nunca tive e não tenho. Sempre quando alguém fala que vai vir aqui em casa, eu fico muito feliz. Porque quase ninguém vem em casa. Então, quando vem, eu fico muito feliz. As únicas visitas indesejáveis aqui são as coxonilhas, os pulgão. Esses que são os indesejáveis. Sétima pergunta. Qual o serviço que eu deixo pra trás? Como eu falei pra vocês, eu não gosto de lavar banheiro. Então, assim, às vezes eu começo a limpar a casa, eu faço tudo. Eu limpo a casa, faço tudo, tudo. E deixo o banheiro por último. E às vezes eu pego e falo assim, ai, vou deixar o banheiro pra amanhã. E às vezes a casa tá toda limpa, tá tudo organizado, mas eu deixo o banheiro pro outro dia. Oitava pergunta. Três itens que não pode faltar na limpeza. Se eu for no mercado e ter que comprar somente três itens, eu pegaria o sabão em pó, a que boa e detergente. Que eu acho que é o que eu mais uso aqui em casa, né? Que eu uso bastante que boa, né? Porque eu tenho a cachorra e também é bom, né? Jogar no chão por causa de vírus, bactérias, essas coisas. Então, é sabão em pó, que boa e detergente. Nona pergunta. A sua casa é própria? Não, gente, não é própria, é. A minha casa, ela é alugada. E a décima pergunta. Uma conquista para a sua casa? Então, gente, como eu não tenho casa, o meu sonho, a conquista que eu quero é ter uma casa, né? É ter uma casa própria. Então, foram essas as perguntas, as dez perguntas, né? A tag de dona de casa. E eu quero convidar algumas amigas a estar fazendo também. Eu vou convidar a Wanderly, do canal Garden Artes. Eu vou convidar a Rita Ferraz. Também vou convidar a minha amiga, minha grande amiga, que eu amo demais. A Nilza Maria, Vivendo e Aprendendo. E vou convidar também a Antônia e Plantas. Então, são essas as amigas que eu vou convidar. Espero que vocês tenham gostado da tag, das perguntas e respostas. Se você gostou, não esquece de deixar um like, deixar um comentário bem bacana. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.